Letícia, será que vai ser a heroína do jogo aqui? Empatado já está, se não conseguir nada tem mais uma penalidade Acho que vai bater um hitaço bonito, gostoso Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah serve, ganhamos, ganhamos Letícia, valeu, manda tudo Que espetáculo de vitória Reclama, ali Que coisa E ali, discussão Reclamam os árbitros, aliás a torcida reclama muito da arbitragem É dois pesos e uma pedida, é isso aí É dois pesos e uma pedida Vamos reciclar Vamos reciclar Vamos reciclar Que vitória sofrida, que sofrida essa vitória Na penalidade já estava coisa complicada, dois pontos de diferença Grande Kim, capitão, grande Débora, grande, olha Fez um ponto aí, federal E adivinha quem está ligando Alô? Alô? Acabamos de ganhar Vamos para a final Penalidade, 4x4 A gente atacar por último Eles fizeram dois pontos E a gente fez três, cara Acabou agora Acabou de acabar Estão comemorando agora Puta vida Agora vamos para a final contra Nikkei Curitiba É, Nikkei Curitiba Pois é, rapaz E eu estou aqui falando com o Gessébis Notícia em cima da hora Valeu, Sérgio Tchau 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 Tchau